Oi galera, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, o momento tá tudo bem, antes de começar esse vídeo eu vou desejar pra vocês um feliz ano novo, atrasado mas feliz ano novo, porque esse vídeo vai sair na sexta-feira, mas enfim, hoje eu vou mostrar pra vocês como está o meu quarto, né, porque quando eu mudei eu mostrei pra vocês como estava ele e agora eu vou mostrar pra vocês como ele está agora tá um pouco bagunçado, tá, mas a gente mostra a realidade, a gente só trabalha com a realidade, enfim, vou virar a câmera e mostrar pra vocês como está, bom gente, bom gente, vamos lá, tá tudo preto porque eu vou começar ainda, vou começar com a porta, deixa eu virar pra cá e a minha porta, né, aí eu coloquei esse quadrinho aqui, porque ele ficava lá na minha porta também na outra casa, e aí eu falei, ah, vou colocar ele aqui também e é isso, e é isso, agora vamos pro quarto e vamos começar com a parte de cima ali tá um quadro que eu não sei o que, eu deixei ele ali sozinho, porque nunca era pra ele ficar com esses dois porém eu vou passar esses dois pra cá, calma aí, vou passar um, 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 dois tcharam gente, coloquei os quadros ali, bom, vocês já estão vendo que alguma coisa mudou, não está certo, né enfim, eu acabei de fazer um vídeo mudando meu quarto, então eu mudei ele completamente, eu queria mostrar como ele está agora então vamos lá, vamos começando aqui por essa arara olha aí por essa arara, né eu achei que, gente, estou apaixonada porque eu acabei de mudar ele agora eu acabei de terminar o vídeo pra falar a verdade tanto que vocês vão ver que eu vou estar com a mesma roupa com a mesma cara feia, mas enfim aí eu coloquei as minhas caixas de sapatos tudo aqui os sapatos que não cabem na arara ali em cima, eu coloquei aqui aqui embaixo, tá vendo já atrás da caixa, dessa caixa aqui também, desse lado aonde fica minhas roupas sujas o meu tripé o ring light, né, no caso e aqui tá onde é a área do meu estudo aí eu coloquei esses quadros aqui também que eu sou apaixonada neles eles são os quadros que eu mais amei de todos, porque eu amo branco e preto são os meus xodos e aí, vindo pra cá tem o closet, né aí tem mais um quadrinho aqui que eu coloquei também que eu achei que esse espaço tava muito vazio aí eu coloquei aí girando, girando a parte da minha cama, né tá lá dois quadros também isso aqui é meus horários da escola e eu deixo ali pra ficar mais fácil aqui tá mais quadro, né gente vocês perceberam que eu amo quadro, né sou apaixonada aí aqui tá minha pontrona olha eu lá tá minha pontrona aqui tá a minha penteadeira, né praticamente é uma, né gente ela tá assim eu coloquei meu banquinho aqui eu comprei esse banquinho também olha gente olha meu xodozinho eu sou apaixonada dele aí ali tá as caixas que no outro vídeo eu acho que eu tinha mostrado pra vocês que eu tinha feito se eu não mostrei eu acho que eu deve ter mostrado no instagram mas enfim aí ali tá aquelas coisas ali de caixas também são coisas que eu uso então eu deixo ali sempre aquela caixa da Amazon e a caixa da Ring Light porque eu gosto de usar ela eu gosto de guardar ela ali e tipo assim gente eu tô apaixonada no meu quarto apaixonada bom vou mostrar aqui pra vocês que dentro do closet aqui eu deixo meu negócio de quando eu vou tomar banho eu uso ele quando meu cabelo tá limpo minha bolsinha que eu amo ela eu uso ela demais olha eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês como que tá as coisas aqui bom tá arrumadinho isso aqui é normal tá assim, tá gente é porque eu dobro as roupas e como não é tipo gaveta pra arrumar ela fica assim aí aqui em cima fica meus pijamas e a toalha aqui fica as roupas de frio é porque são poucos gavetas entendeu aí eu tive que fazer isso aqui pra conseguir colocar minhas roupas aí essas duas gavetórias ficam calcinha sutiã aqui fica blusas de calor normal aqui são mais blusas porque eu tenho muita blusa calça short quando é verão eu troco tudo entendeu aí aqui desse lado ficam as tranqueiras meu espelho que eu tentei colar na parede mas não deu muito certo e aqui eu deixo meus cachecóis no caso tá vendo aí aqui desse lado de cá deu pra mostrar enfim eu deixo as minhas coisas os recebidos que eu ganhei de luz tudo meus tianos como vocês viram ali aí aqui em cima bota chinelo biquínis então acabei deixando aqui porque eu não tive onde colocar aí aqui tênis e coisas que eu não uso entendeu bom então meu quarto meio que ficou assim eu espero que vocês tenham gostado eu acho que vocês viram ali a bagunça da cadeira né aqui mesmo pra cá é porque são roupas pra me engordar dobrei bonitinho aqui né na poltrona também ó tem algumas coisas de cabelo porque eu vou tomar banho e vou fazer meu cabelo aí eu deixo ali e é isso gente é aqui na mesinha deixa eu gravar aqui aqui nessa mesa aqui 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 eu deixo meu computador com meu mouse sou apaixonada no meu computadorzinho acho que foi a coisa melhor coisa que eu comprei assim aí ele tem uma luz só pra enfeitar antes era luz rosa só que ela parou de pegar do nada aí aqui tem um termômetro porque às vezes eu tava doente aí eu deixei ele aí é coisa de cabo de carregador porque vamos falar essa entrada é pros dois né pra carregar e pro fone igual tá aqui o desenhozinho aí a gente coloca isso é pra usar os dois aí aqui tem um cabo de carregador porque esse aqui é do meu irmão o meu tá lá perto da cama fone de ouvido meus coisas que eu uso muito né as canetas moedas esse copinho que eu deixei aqui de enfeite essas aqui são são pulseirinhas que a gente fazia na infância aí eu acabei de colocar isso aqui eu achei muito fofinho aí eu coloquei e é isso aí aqui na gavetinha também esqueci junto eu deixo mais as baguncinhas mas você pode ver que tá arrumadinho também aí aqui embaixo coisa de escola meu lixinho que já tá cheio e coisa de cabelo e de resto é isso gente aqui vocês já sabem né que eu inserito cabelo e aí make-ups tá vendo make-ups tá tirando com o pé aqui não tem muita novidades é bom isso né gente é tudo isso maquiagem e mais maquiagem e é isso então gente foi assim que ficou o meu quarto espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixem o like se inscrevam aí embaixo no canal ativem as notificações me sigam no instagram que tá aparecendo aqui e é isso um beijo vamos vocês